Música Olá, interdautas conectados da MTV, estamos de volta com a DMTV. Eu recebo hoje aqui nos estúdios da MTV o diretor do Colégio Militar, Hugo de Carvalho Ramos Major, o Beiratã, que veio falar um pouco sobre a instituição e também sobre os resultados. Enfim, para você que não conhece ainda do Colégio Militar, para saber um pouco mais. Primeiro, é um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo, Major. Prazer é todo nosso, gostaria de cumprimentar a todos do DMTV, a satisfação nossa estarmos aqui, para que possamos esclarecer, tirar dúvidas e as pessoas também conhecer um pouco mais das escolas militares. Bom, para começar, sobre 2012, como é que foi 2012 para essas escolas militares, bons resultados? Excelentes resultados, nós alcançamos o nosso objetivo, a sociedade assistiu de perto a evolução da escola militar, tivemos bem classificados em várias avaliações, tanto avaliação estadual como federal, e enfim, a escola, ela alcançou o seu objetivo, e que para nós é uma satisfação poder estar servindo um pouco, contribuindo um pouco mais com a educação, com a educação de qualidade para o Estado de Goiás. Bom, e entre esses resultados, a gente destaca o Enem, né? O Enem e também o IDEB, onde as cinco unidades, seis unidades da escola militar em Goiás, elas foram lembradas e ficaram entre as primeiras. Correto, não só a unidade Hugo de Cavalho Ramos, como todas as unidades, das seis unidades, nós temos hoje três unidades na capital, temos três no interior, e todas elas foram bem classificadas, a primeira do Estado foi a unidade de Anápolis, a Hugo de Cavalho Ramos ficou na primeira na capital, mas todas foram, tiveram um resultado maravilhoso. Major, uma das questões em relação à escola militar, às vezes as pessoas se questionam se esses resultados é oriundo, de repente, de algum tipo de severidade, pelo fato de, de repente, lá dentro dos muros do colégio ser instituído ali um regime militar, por isso os alunos são meio que obrigados a fazer as coisas direito, enfim. Como que é o sistema educacional do colégio militar? É tudo isso mesmo ou isso é um folclore? É, não é bem assim. Quem não conhece a escola militar acha que nós educamos com arma e com a farda, e não é verdade. Nós educamos ali com um exemplo, um exemplo de postura, com as normas, com as regras, as regras são ditadas, mas, enfim, acima de todas as regras, todas as normas, nós temos um amor muito grande pela educação. Neste momento, a Polícia Militar do Estado de Goiás, ela não está usurpando função, ela simplesmente está cooperando, dando a sua parcela para uma educação melhor, uma educação de qualidade. As pessoas, às vezes, elas dão exemplo, ou associam a escola militar com a ditadura de 1964, naquela época do militarismo. E não é verdade. A nossa escola, hoje, ela há uma grande liberdade de expressão, de opinião. Nós ali formamos pessoas que tenham opinião própria, nós damos a liberdade para que o aluno possa se expressar, só que é uma liberdade assistida, onde nós estamos resgatando aqueles pequenos valores que estão ficando no tempo. valores como respeito ao próximo, respeito ao professor, respeito às normas. Então, isso é educar, quando nós repassamos essas orientações para os nossos alunos. Então, não é bem o que algumas pessoas que não conhecem a escola militar falam. A verdade é que é uma escola normal, igual às outras, onde nós estamos ali também para estar repassando, como eu estava dizendo agora atrás, há pouco momento atrás, aqueles valores, valores para o jovem de cidadania, valor amor ao próximo. Ensinamos ali, por exemplo, em questões raciais, preconceitos, homofobia, questões de bullying, questões que estão ficando aí, questão com não as drogas. Então, a escola, uma das características da escola, uma filosofia de todas as escolas militares, é essa. E uma coisa que está sendo esquecida, e isso está sendo esquecido, em detenimento da grande concorrência ao vestibular, né? Muitas escolas, principalmente escola particular, elas pressionam demais os alunos para obterem resultados no vestibular. Ou seja, o cartão de visita das escolas é a aprovação do vestibular. Sem esquecer que, por trás desse aluno, chegar no final do semestre e conseguir uma aprovação no vestibular, é o papel da escola de formar cidadãos também, né? Sem dúvida, Sem dúvida. Hoje, uma reclamação que nós temos por parte dos pais, que infelizmente, tem escola que estão tão somente direcionando o aluno para que ele entre no vestibular, para que ele seja aprovado no vestibular. E a educação é mais que isso. Ter a aprovação no vestibular é uma consequência, nós entendemos, na nossa escola, se nós oferecemos ali para o nosso aluno um ambiente agradável. Se nós oferecemos para o nosso aluno todo um apoio à família, um apoio à educação daquele jovem, repassando valores, lógico, que ele vai sair dali um cidadão que vai ser aprovado no vestibular, mas acima de tudo, ele vai sair um cidadão pleno, um cidadão honesto, digno, enfim, um bom profissional e um bom pai de família, né? Que vai contribuindo mais tarde com toda a sociedade. É isso que é os valores da escola militar? Bom, assim, a escola militar, ela, por ter justamente essa boa aprovação e ter esse respaldo por parte da sociedade e esse respeito em relação ao modelo educacional que funciona, claro que é muito procurado, né? E vocês hoje fazem um sistema que é extremamente democrático para o ingresso à escola, né? Que é através de um sorteio. Literalmente um sorteio mesmo. É, literalmente é um sorteio. Nós entendemos que é uma forma de não estar excluindo aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ensino, oportunidade de ter uma escola com qualidade. Nós ali hoje, nós temos alunos, filhos de pessoas que às vezes estão até desempregados. Nós temos pessoas que precisam ali do ensino de qualidade, porém não tem situação financeira de manter o seu filho numa escola de qualidade. Agora vale ressaltar, Alex, que no Estado a educação no geral ela tem crescido muito. Nós temos tido um grande apoio, uma evolução muito grande nas escolas através do novo secretário de segurança, através do novo secretário de educação, Tiago Peixoto. Ele tem feito realmente, é desdobrado uma questão moderna juntamente com toda a sua equipe, né? Então nós vamos ressaltar que a educação no Estado de Guar está dando um passo enorme. Bom, e vocês também, claro, né? Além de uma boa educação, vocês trabalham também a parte de lazer, a parte de entretenimento, porque faz parte desse processo educacional de formação do ser humano, né? Sem dúvida. A criança, o jovem, ele necessita da questão do lúdico, do lazer, e ali é normal. Ali nós temos o teatro, nós temos o jazz, nós temos todas as modalidades esportivas, nós temos projetos de dança, e o maior, todos os projetos da escola, ela vem acompanhado do social. Tudo que nós vamos fazer na nossa escola, se nós vamos fazer uma gincana, é arrecadação de alimentos. Se nós vamos fazer uma outra situação, é arrecadação de brinquedos. Tem sempre essa finalidade. Agora, no mês passado, nós arrecadamos quase 17 mil brinquedos, no início do ano foram quase 15 toneladas de alimentos, e esses alimentos são destinados a instituições filantrópicas. Recente agora, há 15 dias atrás, nós juntamente com um componente da Associação de Pais e Mestres do Colégio da Polícia Militar, esteve lá na região dos Calunga, a região próxima ao município de Calvo Alcante, levando brinquedo para aquelas crianças. Então, nós entendemos que nós temos que despertar hoje nas pessoas, nos nossos alunos, está orientando na questão de solidariedade, para estar ajudando o próximo. Amanhã, ele será um profissional que não vai visar apenas ganhar dinheiro, ele vai visar na questão de que as pessoas, além de ganhar o seu sustento, elas podem contribuir para o próximo. Então, é isso que as escolas militares pregam, e essa é uma filosofia de todas as escolas militares do Estado de Goiás e é assim que tem que ser feito. Parece que a unidade tem um aluno que vai representar o Brasil. Realmente, o Colégio Militar, a Unidade Hugo de Carvalho Ramos, nós tivemos a satisfação de um dos nossos alunos, o Iago Matsiura, ele estará representando não só o Estado de Goiás, ele estará representando o Brasil na Alemanha, porque ele sagrou-se campeão dentro da modalidade nas Olimpíadas do Conhecimento. Mas não são só isso, não é só essa Olimpíada, são várias Olimpíadas de Física, Olimpíadas de Matemática, as escolas são bem classificadas hoje, as escolas militares. Nós tivemos recentemente um elogio por parte da Universidade Federal em relação aos nossos alunos, ao comportamento dos nossos alunos que ali chegam, que ali são aprovados nos vestibulares, então a postura é outra. E hoje eu recebo dentro do meu gabinete, lá no Colégio da Polícia Militar, dentro do meu gabinete, vários ex-alunos que são profissionais liberais hoje, advogados, médicos, e vão lá como forma de gratidão, como forma de gratidão, falar para nós, olha, eu sou muito grato pela Escola Militar, hoje eu sou isso, major, naquela época, então é uma gratidão por toda a família do CPMG, por toda a Polícia Militar, então nós recebemos tanto lá, quanto os e-mails que a escola tem. Não, com certeza, é um modelo, claro, que deve ser ressaltado a qualidade do ensino, enfim, os números estão aí para ser mostrados, e o mais interessante, vale ressaltar o seguinte, trata-se de um modelo educacional público. Público, uma escola pública, normal igual as outras, gosto também de fazer uma ressalva, que nós temos também excelentes escolas públicas, hoje também, mas como a pauta hoje é Colégio Militar, nós estamos aqui dando uma ênfase para mostrar um pouco para a sociedade e conhecer um pouco da escola militar. Bom, para você que não conhece, a gente vai colocar aqui o site do Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos, enfim, eu queria demais agradecer a sua participação aqui, major, e claro, desejar sucesso e claro, parabenizar por esse sucesso que é hoje o ensino no Colégio Militar, nas escolas militares pelo Estado de Goiás e por todo o Brasil, porque é um modelo que está implantado em todo o Brasil. Correto, eu fico muito satisfeito, as portas da escola militar estarão sempre abertas para esse noticiário sério que nós assistimos sempre. Gostaria, neste momento também, de fazer alguns agradecimentos. Gostaria de agradecer ao secretário de Educação do Estado de Goiás, Tiago Peixoto, secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, doutor Joaquim, agradecer ao comando da Corporação da Polícia Militar do Estado de Goiás, na pessoa do Coronel Edson, comandante-geral, nosso diretor, nosso comandante de ensino, Coronel Washington, que tem dado um total apoio às escolas militares, agradecer em especial os pais, os responsáveis pelos nossos alunos por confiarem na escola militar, agradecer os nossos alunos e como é data de dezembro, não poderia deixar a oportunidade de desejar a todos um feliz Natal, pedir a Deus que todas as bênçãos estendam às pessoas, que vivam o menino Jesus neste momento e dizer também que o ano de 2013, os seus objetivos, sucesso para todos e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui neste momento junto com você, Alex Pereira. Muito obrigado, Major Viratã, diretor do Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos e o Dema Entrevista fica por aqui. Você continua na nossa programação. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.